A nossa equipe da TV Pia Casa esteve conversando com o professor Rogerinho, que falou sobre a volta dos treinamentos de categoria de base no ginásio de esportes, que começará na sexta-feira, dia 10. Ficamos aí um periodão sem treinamento, mas se Deus quiser, a partir de sexta-feira, nós vamos estar voltando os treinamentos. E eu queria mandar um recado para a molecada que nós trabalha, que está vindo, que estavam junto com a gente, que a partir de sexta-feira nós temos para vir no mesmo horário que eram e aí a gente vai estar organizando os horários a partir de sexta-feira direitinho. Mas sexta-feira nós já temos treino com a molecada. Tem esse lado aí para a gente ter cuidado aí, todo mundo aí. Ainda se quem puder está usando a máscara, distanciamento, está mantendo distanciamento um do outro de boa, está usando álcool gel aí, sempre que puder, para a gente estar dentro dos padrões da saúde.